Olá meus amores, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje então vai ser das minhas comprinhas lá do Brechô Solidário, com certeza esse é um dos vídeos que vocês mais amam e o garipando comigo, né gente, ficou um pouquinho curto, porém as nossas compras não, tá? Eu fiz garimpos incríveis, achadinhos maravilhosos, eu tenho certeza que você vai amar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novo. Não esquece de você assistir aos anúncios que é muito importante, só assim o nosso canal vai crescer. Eu sempre deixo o arroba do meu Instagram para você ir lá me seguir, tá? Eu vou começar com as peças da minha mãe e lembrando, gente, todas as peças aqui foram R$5,00 caro. Bom, vamos lá. Ela comprou essa blusinha linda e tá chovendo bastante, né? E vocês vão escutar o barulho da chuva, vocês me perdoem, eu vou ver se eu consigo tirar o barulho na edição. Ó, ela achou essa blusinha aqui bonita, tá? Ela não é um tecido grosso de lã, sabe? Mas é, ela é de manga longa, ela tem um detalhe aqui na gola, ó, tá? Bem bonitinha. Uma blusinha simples para usar agora no outono, que aqui tá chovendo bastante, tá fazendo frio também. Vamos lá. Ela achou também essa calça. É muito difícil achar, assim, calças desse tipo de tecido em bom estado na mais preto, né? Então, ó, tem dois bolsos aqui, tá? Tem um zíper aqui, os bolsinhos. Ó, ela gostou muito dessa calça e a minha mãe não é muito de usar calça, não gosta muito, mas ela gostou. Tem um elástico aqui atrás, ó. Muito bonitinha. Nossa, eu amei. Amei demais. Até achei bonita, gente, mas... Olha o meu tamanho. Mas eu achei linda ela. Vai ficar chique, tipo um look monocromático, né? Tipo todo preto igual o meu aqui. Vai ficar bonito. Então, vamos lá. A próxima peça, pasmem, vocês vão ficar chocadas. Eu encontrei uma blusa da Shein, sim. E essa blusa aqui é da linha Plus Size da Shein, mas tipo, gente, nova. Eu vou mostrar pra vocês a etiqueta, mas ó, ela é de animal print, tá? Ela tem um decote quadrado. Eu achei bem bonitinho, bem diferente, né? Ela é de manga longa, tá? Ó. Nossa, eu achei ela muito bonita. E as mangas dela é um pouquinho bufante aqui na parte de cima, ó. Embaixo, ela vai afinando. Nossa, muito linda. Eu vou mostrar a vocês a etiqueta da Shein para provar. Ó, Shein Curve, que é da linha Plus Size da Shein, ó. E tá nova, zerada. Quando eu cheguei lá, tava na Arara. E, como vocês sabem, né? Lá no Brechão Solidário agora tem Arara. Isso tá muito organizado, tá muito bonitinho. E eu vi lá e eu peguei assim, disse, ah, que bonitinho. E quando eu fui ver da Shein. Que incrível, né? Vamos lá. E essa daqui, com certeza, essa peça aqui foi a nossa estrela desse vídeo. É da minha mãe. Olha que lindo. Gente, essa saia aqui, ela achou, né? E a gente não acreditou. O que é muito difícil, vocês sabem. Eu falo muito isso nos meus vídeos, né? É muito difícil você achar saia. E saia jeans em bom estado. Às vezes você nem conta. Então, ó. Ela achou essa saia pra ela. Tem um cinto aqui, ó. Eu vou chegar um pouquinho perto pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Ela tem esse cinto aqui. E ela tem uma fenda aqui na frente, ó. É uma saia atual. Pra quem diz que só tem peça velha em Brechão e Bazar, gente, não tem. Ó, tem uns rasgadinhos aqui na frente. Ela tem uma fenda aqui, ó. E ela é desfiada embaixo. Lindíssima. Só que ela não é jeans colar. E a canela é jeans mesmo, tá? Ó. Tem uns bolsinhos aqui atrás. Provavelmente ela vai ficar midi. Na minha mãe. Mas eu achei essa saia incrível. E ela tá bem na moda, né? Se você já foi na Reni, na Marisa, na C&A. Vocês viram esse tipo de saia por aí? Olha que linda. Eu fiquei apaixonada. Ó. Tem um bolsinho aqui, um bolsinho aqui. E ela é dessa marca. Gente, eu não conheço essa marca. Play Life is Movement. Ó. Não sei. Mas, como é difícil achar uma saia jeans assim, nesse estado. Eu acho que eu nunca encontrei pra minha. E ela viu, assim. A gente ficou chocada. Muito bonita. Nossa. E vocês têm que ver, assim, a qualidade. Ela ainda não vestiu, né? Porque a gente sempre lava as peças antes de vestir. Mas, no próximo vídeo eu já digo a vocês se ficou boa ou não. Mas, é do tamanho dela. E, nossa. Está nova, zerada. Muito linda, gente. Demais. Vamos lá. Eu comprei essa camisa aqui de frio para o meu irmão. Que ele usa muito camisas assim no inverno pra ir trabalhar, né? Então, é importante. Ó. Tá? Manga longa. Esse azul bem escuro. Eu achei lindíssima. E é sempre bom, né? A gente tem peças assim que o outono, gente. O outono aqui é frio. Gostou de frio. Mas o inverno é mais frio ainda. Vamos lá. Vamos para as minhas peças, né? Eu comprei essa blusinha muito fofinha. Ó. Ela tem um decote em V aqui. Ela é de lã própria para o inverno, né? Eu gostei muito por causa da cor, né? Vocês sabem que eu estou muito nessa vibe de cor neutra. Eu gostei muito. E eu estou amando usar, ó. Bem. A manguinha dela, eu vou ver se não fica curto, né? Mas tá com cara de ser crópede, né? Não sei. Ou não, né? Talvez seja no tamanho ideal. Eu vou vestir daqui a pouco pra gente saber. Tá? Ó. É uma blusinha simples pra você usar no inverno. Tá? Eu não encontrei muitas peças do meu agrado. Mas tinha muita coisa legal, muita novidade. Inclusive, essa saia eu fiquei assim. Porque nas últimas vezes que eu fui, você que tá me acompanhando agora, viu que eu não tinha visto essa... Não tinha chegado lá, né? Chegou agora a novidade. Por isso que eu voltei lá. Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Nossa, que linda essa blusa. Ó. Ela tem um decote em V que eu falei, né? Eu gostei muito dela por causa da cor. Mas ela é muito fofa. Talvez quando eu vá usar ela, com uma regatinha branca por baixo, uma blusa branca por baixo, né? Quando estiver fazendo muito frio. Mas eu vou chegar perto aqui, ó. Ó. Ela tem uns detalhes bem bonitos. Nossa, gostei muito dela. Eu não tinha dado nada assim, mas quando eu peguei... Ah, vamos ver, né? Muito fofinha. Tá? Então, vamos para as minhas... Tá quase acabando, tá, gente? Mas aproveita e já deixa o seu like. E se você é novo, cai de paraquedas nesse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E já se inscreve, tá bom? E ativa o sininho. Eu encontrei essa calça aqui. Eu preciso de calça de inverno, né? Que eu tenho muito pouca. Inclusive, eu não sou fã de calça, gente. Eu gosto muito de vestido, sabe? Saia. Então, eu estou em falta. Eu comprei... Achei essa aqui, ó. Ó. Diferentinha, né? Das que eu já... Que eu estou acostumada. Eu gosto muito de calça preta. Mas como não tinha, gente. Eu estava precisando. Ó. Tem um bolsinho aqui. Um bolsinho aqui. Tá? Ó. Ela tem um detalhe aqui do lado. Bem diferente. E... Aqui embaixo... Esse aqui é o modelo dela, né? É dobradinha, ó. Eu achei bonitinho. Tá? Então, ela é assim, ó. Nessa estampa militar, né? Ela é dessa marca Biamar. Magaria. Se você conhecer essa marca, já escreve nos comentários. Tamanho P. Inclusive, se você gosta... Gostou de alguma peça, já escreve nos comentários pra eu saber qual é a sua favorita. Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Vou subir ali na cadeira, pra gente ter uma ideia, né? A gente ficou um pouquinho curta, assim. Mas eu vou usar em casa, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui, ó. Ó. Ela ficou assim. Eu achei ela diferentinha. Ela é de cintura baixa, ó. Tá? Média, né? Digando assim. Ela tem os bolsos que eu falei a vocês, ó. Achei legal. Tá? Vou mostrar atrás. Ó. Lá atrás ela é assim. E ela ficou um pouquinho curta aqui embaixo, ó. Tá vendo? Mas aí não tem problema, né? Eu uso em casa. Eu comprei pra usar em casa, tá, gente? Se fosse pra eu usar mesmo pra sair, eu gosto de calça jeans pra usar, assim, na rua. Muito difícil usar uma calça de tecido mesmo, né? Mas vamos lá. A nossa última peça deste vídeo também é uma calça que eu comprei para o inverno pesado, tá? Ó. Ela é assim. Ela é tipo Natal, né? São as estampas de reina. Ó aqui, gente. Que bonitinho. E por que que eu gostei dela? Olha aqui como é dentro, ó. É peluciado. Nossa, incrível. A qualidade dessa calça, vocês não estão entendendo. Ela é bem quentinha, peluciado por dentro, ó. Então, ela é assim, ó. Tá? Como eu vou usar em casa... Eu não sou muito fã de estampa, né? Vocês me conhecem. Mas como eu vou usar em casa, não tem problema. Eu tô precisando, né? Mas, ó. Eu gostei muito dela por causa disso. Aquela é peluciada por dentro. E quem mora em cidade fria, né? Sabe que quando tem inverno pesado, você precisa de uma dessa. Tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Então, vamos para a última peça desse vídeo. Que é essa calça. Gente, eu gostei mais dessa do que a da outra. Apesar que as duas são ótimas pra ficar em casa, né? Vamos lá. Ó. Então, essa ficou assim. Tá? Ficou bem cara de Natal, né? E sabe que elas são bem americanas. Mas eu gostei. Então, na frente eu fico assim. Atrás eu fico assim, ó. Ficou um pouquinho folgada. Eu gostei porque eu não gosto nada apertado, né? Ó. Aqui ela ficou um pouquinho maior que a outra. Eu achei excelente. Vou arrasar agora. No invésio, com as suas calças. Díssimas, cinco reais. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra não perder. E nem uma notificação de vídeo novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto